Bombeiros militares, meu incêndio Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus E espero que com vocês esteja também Mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus Diga amém, que quer dizer assim seja E assim será na tua vida Eduardo dando tchau ali Olha como ela está linda Gente, eu estou começando esse vídeo hoje E hoje vai ser um vídeo diferente Para quem não sabe, o meu esposo Ele é bombeiro militar E hoje está tendo uma formatura do amigo dele E nós fomos convidados, hoje é sexta-feira Fomos convidados para ir para essa formatura E aí o Iguinho, que é o meu esposo Já foi com o Davi na frente E eu pedi a ele para filmar algumas coisas Da solenidade que está tendo lá no quartel Do bombeiro, que é aqui bem próximo de casa E eu estou indo agora com a Eduarda Por quê? Porque estava marcado, gente, o meu cabelo para hoje Nascida na minha cabeleireira Um beijo, Cida, para você Te amo, que cuida tão bem do meu cabelo Aí fui para o cabeleireiro, certo? Tinha que ir porque estava marcado para hoje E aí eu disse, Guinho, vai na frente Eu estou indo agora E eu vou mostrar tudo, tudo na algumas partes O que aconteceu lá para vocês verem Que lindo a solenidade, eu acho lindo E agora eu estou indo para lá, para o quartel Pegar o Davi e a Eduarda Ô, o Davi e o Iguinho Estou toda doida Hoje foi correria demais Para deixar tudo pronto Pegar o Iguinho e o Davi E a gente vai para a Casa Blanca Que vai ter um almoço lá Dessa solenidade Que é da formatura do amigo do Iguinho, né? O Vital Então vamos lá E eu vou gravar algumas coisas para você, tá bom? Então já vá deixando o seu like Se inscrevendo no canal Se você não for inscrito, tá bom? Vamos lá comigo para esse vídeo Os bombeiros militares Desta escola E desta corporação Que dão orgulho à sociedade Alagoana E os bons prédios À sua sociedade A salvaguarda De todos Essa instituição Que é uma instituição invejável É uma instituição admirável Por todos Major Samuel Em seu nome aqui Representando Major Samuel aqui Do terceiro batalhão Representando o comandante Grande coronel Luciano Leve a ele Os nossos agradecimentos As nossas recomendações Ao nosso amigo Luciano Aos amigos Sargento Olímpio Presidente da ABMAL Sargento Reinaldo Presidente da ABMAL Prontamente com a minha pessoa Que representamos As instituições de classe Da polícia E do bombeiro militar Sempre antenados Em buscar Garantir As nossas prerrogativas Os nossos direitos Em quadras tão difíceis Mas juntos Estamos conseguindo Chegar a patamares Invejáveis aqui Ao nosso estado de Alagoas Agora em especial A vocês A vocês Alunos Formandos E amigo Robeck Reinaldo Há dez meses Oito meses Mais ou menos Quando teve a aula inaugural Tivemos a satisfação De estarmos aqui juntos E no semblante de todos Era aquela incerteza Era aquela Irresignação Por estar saindo do conforto Das suas obrigações diárias Grande certeza Que o bombeiro militar Hoje Formando essa turma De novos oficiais Do CHO Do povo bombeiro militar Ele não precisa mais Empredicar aos seus homens Para fazer o CHO Fora da corporação E futuramente Para fazer o CFO Também Fora da corporação Porque daqui Sairão Os melhores E as melhores Cabeças Parabéns aos senhores Que se concluem Esse curso hoje Parabéns também A vocês familiares Porque isso aqui É o exemplo Muitos Aqui Compreendem Música 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 Estamos no quartel Do Corpo de Bombeiros E vamos fazer Um atendimento aqui Temos um bombeirinho ali Fazendo o atendimento Aqui no balcão Boa tarde Senhor bombeiro Sim O senhor pode ajudar a gente? Posso O senhor pode informar Onde é que apaga O incêndio Aqui no quartel? Hum... Posso Tá bem Ah, é com o extintor? Ah, tá certo Tudo bem E o caminhão? Que tem muita água Ah, é aquele ali Ah, ali a ambulância Vamos ver se ele tá aqui Ou vamos ver Do outro lado ali Será que tá lá? Vamos ver lá Olha ele O caminhão de incêndio De apagar o fogo Devo outro lado Vamos lá Vamos lá O arco Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai subir a escada aí, vamos subir a escada pra gente ver, vamos ver. Ah, aqui é almoxarifado, bombeiro, vamos aqui bombeiro, vamos ver na sala de aula, chega. Aqui bombeiro, ó, quarto pelotão, aqui ó, terceiro pelotão, o que é isso aí bombeiro? A sala de aula, ó, a sala de aula do quarto pelotão. Deixa aqui bombeiro, bombeiro? Tá bombeiro, deixa aqui bombeiro, vamos ver a outra sala, a outra sala do terceiro pelotão. Deixa aqui, vamos ver aqui a sala do terceiro pelotão, vamos lá, a sala do terceiro pelotão, vamos lá, vamos lá, o primeiro pelotão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a sala do terceiro pelotão, a sala do terceiro pelotão. Deixa aqui, deixa aqui, a sala do terceiro pelotão, vamos lá, a sala do terceiro pelotão, deixa aqui, vamos lá, deixa aqui, a sala do terceiro pelotão. Ok, estava fechando, piloto, piloto, vamos lá ver, vamos lá, vamos lá no final, vamos ver lá o CFO, vamos lá ver o CFO, curso de formação, tu ligou a luz aí, vamos lá, esse aqui é o CFO, gente eu já cheguei aqui no quartel, já acabou tudo e eu vim pegar o Iguinho e o Davi, que a gente vai agora para a Casa Blanca. Oi, dê oi pro pessoal. Oi pessoal, vem Davi. Dê oi pro pessoal, Davi. Cards down, the beds are in, a full house for the wind, the more of us, the stronger we will be. And each time it's scarier, but the more I love, the merrier, another branch upon my family tree. So, I'm going to roll. I'm going to roll. O que é isso? 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 O que é isso?